O presidente turco Recep Tayyip Erdogan denunciou nesta quarta-feira o que chamou de espírito de fascismo desenfreado nas ruas da Europa. As duras críticas foram feitas em um discurso depois que vários países impediram a realização de comícios de políticos turcos. A Holanda, um dos países que enfrenta uma grave crise diplomática com a Turquia, não foi poupada por Erdogan. Eles não têm nada a ver com civilização, eles não têm nada a ver com o mundo moderno. Foram eles que massacraram 8 mil bósnios muçulmanos na Bósnia-Hergovina na matança de Sebrenica. A crise diplomática começou depois que Ayah impediu a entrada no país de ministros turcos. Eles participariam de comícios a favor de Erdogan e do referendo que vai ser realizado na Turquia no dia 16 de abril. A consulta popular é sobre uma reforma constitucional que concede maiores poderes ao presidente do país.